Sim, pra arrastar o pé! Me queimando de paixão Faixão batido de chuvia Só pra ver suas velhinhas Suas velhinhas rosa Dança a sanjão na roça Rossa de milho, rossa Meu milho, rossa Sim, meu corpo em mim Rossa, vula na roça Bandar na roça, sim Meu corpo em mim Rossa de milho, rossa Meu milho, rossa, sim Meu corpo em mim Rossa, vula na roça Bandar na roça, sim Meu corpo em mim Meu coração Feito, curva no São João Quando vir as estrelas Pelas luzes, rochas no ar Me encher lá com o salão Luar cheio de balão Dança a linda de chuva Proqueira Me queimando de paixão Chamatinho de chuvinha Só pra ver suas velhinhas Suas velhinhas rosa Avança a sanjão na roça Rossa de milho, rossa Meu filho, rossa Eu compro em mim Rossa, vula na roça Batata, roça Sim, eu compro em mim Rossa de milho, rossa Meu filho, rossa Sim, eu compro em mim Rossa, vula na roça Batata, roça Eu compro em mim E aí, menininho, senhor Vai, Cideli Vai Vai, Cideli Chega, Cideli Pelas suas roscas do ar Vem ser a moça não Vou lá cheio de mal E agora mesmo o meu pé Oh, 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 oh Oh, oh, oh O que o céu que ouve os olhos serão de bem Que quando os elementos amam aquela mulher Quanto só me disseram que velho Nos verão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O chefeirão entre cabezas Abunda do esfora Arrolado não me toque o medo da solidão Me veneno meu companheiro, desagorda o cantador Me desembota no primeiro açude do meu amor Eu quero ouvir vocês, hein? É quando tem um sacote, a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego, bateira, procurando poru-poru-poru-poru É quando tem um sacote, a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego, bateira, procurando poru-poru-poru-poru-poru Eita, menino! É o arraial do soro, né? É quando vai de cima O arroial do soro E quando o saco e ovo e os olhos darão de pé De pé E quando o céu e o vento chamou aquela mulher É quando os olhos serão em meio E outros verão Ou todos caindo, serão de um som na minha mão E a mão, minha mão E de emerão E tem cabeças na pôta do esforão A tua olhada não me toque o medo da solidão E veneno meu companheiro diz é quando eu canto a dor E diz que vaga no primeiro açude do meu amor Meu amor É quando tem essa corte a caminheira A dança toda vermelha Com o olho cego ambeira Procurando por um Quando tem essa corte a caminheira A dança toda vermelha Com o olho cego ambeira Procurando por um Agora tem essa corte a caminheira A dança toda vermelha Com o olho cego ambeira Procurando por um Todo tempo o saponte é cabineira A lança doida vermelha Todo cego, vagueira, vacuna no Todo choro, todo Eita, isso é bom demais Sim, eu espero! Eu conheço essa da vida Ela morava lá na minha rua Ela andava de ilusão Do nada venceu na vida E o povo, porém, o que é essa? Agora tem carro e peluche E o celular da maçã Ai, meu Deus, essa logo eu tenho E o celular da maçã E o celular da maçã Júnior, eu quero ver o que depois dessa aqui É o que vai fazer aquele negócio Tenho um amigo Eu tenho uma cinta, minha feita, sexta-feira Mulher da maçã E o celular da maçã E o celular da maçã Me vi a uma antiga cinética Do nada se mudou Na cobertura Eu conheço essa norvinha Eita, doutor, na época de gira É tanta ilusão Do nada venceu na vida Garolina Gente, que lugar dançou Garolina Nesse dia que dançou Garolina Foi só por causa do cheiro Garolina Oh, mundo dela é garolina Garolina Oh, mundo dela é garolina Por acción anulada Garolina Abriam si desa Garolina Jerefetona des Pazino fin da mechira Garolina 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 Fin da mechira Garolina É isso aí Chama mais Seus pés são minha Sei que esse é um casal meu Daqui eu não posso te ver Sair pra beber Os amigos já estão na praia Vou partir, vou descer Engraçar o rolê Será o teu amor O que se importou A parte de hoje Nosso amor acabou Na folha pra mim Eu vou me ter louvor Boa 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 Espero por você, dizer que estou apaixonada, mas fico calada, o que vou fazer? E quando estou pensando nele, esqueço quem sou. De agonia, coragem, de mim desde a bondagem, bonito é o amor. E vivo a sonhar com você, eu quero ser feliz, deixar em teus braços, teus rios e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis. E o meu coração é amor, desejo e paixão, sonho acordado, me apaixonado, e o coragem pra falar de amor. Ei, garrafa, garrafa, senhor, vamos dançar. Há muito tempo que eu te quero, espero por você, dizer que estou apaixonada, mas fico calada, o que vou fazer? E quando estou pensando nele, esqueço quem sou. De amor, tem a coragem, timidez é bobagem, bonito é o amor. E vivo a sonhar com você, eu quero ser feliz, deixar em teus braços, beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis. E o meu coração é amor, desejo e paixão, desejo e paixão, sonho acordado, me apaixonado, criou coragem pra falar de amor. E vivo a sonhar com você, eu quero ser feliz, deixar em teus braços, beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis. E o meu coração é amor, desejo e paixão, sonho acordado, me apaixonado, me apaixonado, criou coragem pra falar de amor. Eita, polação, cavalo de pau, cavalo de pau, eita, menino, isso é bom demais. Eita, simbola recordar!